Bem pessoal, nós estamos aqui no bairro do cemitério, nós fomos acionados por alguns moradores que estão preocupados. Nos chamaram aqui para denunciar o fato e também fazer um alerta às autoridades competentes aqui do município. Ainda de acordo com os moradores, o cemitério aqui, onde nós estamos em frente, o cemitério Jardim da Paz, é um ponto aqui de consumo de drogas. Vamos começar aqui inicialmente com a Vaninha, ela que vai falar um pouco mais sobre essa situação. É, realmente Edivaldo, a gente está sendo muito frustrada aqui, faz tempos que nós moramos aqui e estamos perdendo o sossego, estamos perdendo justiça. Porque esse cemitério, antigamente era para enterrar os mortos, mas agora está sendo a verdadeira cracolândia do Rio de Janeiro. Não tem como a gente conseguir ter paz aqui, a gente não está tendo paz. Olha, minha casa foi assaltada, a casa dos meus vizinhos já foram arrombadas, a minha casa já foi arrombada duas vezes, a casa do meu filho, os vizinhos aqui, todas as casas daqui encostadas no cemitério, todas foram assaltadas, todas roubadas. Não tem quem aguente isso não. Quer dizer, e o receio não é apenas pela questão dos bens materiais, mas de repente que você ser vítima de agressão. Exatamente. Porque esse pessoal que está drogado, você não sabe como é que eles vão aqui, né? Não sabe, é, eles ficam fumando aqui dentro do cemitério e à noite vai, pula o muro e entra dentro da casa da gente com a maior ousadia. Pode ter gente dentro de casa, pode ter, como tiver, eles arrombam mesmo e assaltam. Você foi vítima recentemente? Fui, fui sim, já fui duas vezes. O que é que levaram da tua residência? Levaram quatro celulares, o notebook do meu filho, televisão, o que eles puderam, eles levaram. Ó, nós estamos aqui com outros moradores, esse rapaz aqui, seu nome, por favor? César. César? César é proprietário de um sacolão aqui. Também vítima? É, quarta-feira invadiram o meu sacolão e levaram minha televisão e 80 reais. Quarta-feira? É, quarta-feira. Invadiram o sacolão, repita aí, levaram o que mesmo? 80 reais em uma televisão de LED, 32. E vocês se sentem totalmente inseguros aqui, né? Inseguros, insegurança total na rua de cemitério. O que é que você gostaria de pedir agora, né, já que esse vídeo aí com certeza o pessoal está acompanhando, polícia militar, civil, o que é que você gostaria? Eu gostaria que a polícia fizesse mais ronda lá na rua, né, e aqui no cemitério, porque aqui no cemitério está demais. Vamos lá aqui, ó. Todos os dias. Todos os dias, então, tem um registro, né, de acontecimento aqui. Outra pessoa aqui, outra moradora do bairro, seu nome, por favor. Meu nome é Ivanilda, nós somos moradores da mesma rua e também ficamos preocupados, porque o nosso muro faz muro com cemitério. E a paz acabou. Nem na calçada, os moradores aqui numa cidade como Monteira, a gente vem pra ficar à vontade, pra sentar numa calçada, conversar. Não tá tendo paz, ficamos preocupados de ficar. E tem pessoas idosas também que não dá pra agir muito rápido numa hora de um assalto desse. Qualquer momento pode ser vítima também, né? Claro. Então fica aí o apelo pra justiça também, a polícia militar realizar mais rondas aqui. Dentro do cemitério, precisa vir fazer mais rondas dentro do cemitério. Porque você tá sentado na calçada, você vê rapidinho um monte de menino, um monte de rapaz, umas pessoas passando, uma movimentação muito rápida, você não sabe realmente o que tá acontecendo. Se a polícia estiver passando, estiver mais atenta a este local... Vai inibí-los. Vai inibí-los, com certeza. Vamos ver aqui mais uma moradora. Teu nome, por favor. Meu nome é Adriana. Eu ainda não fui vítima, graças a Deus. Espero que não seja. Mas assim... Infelizmente tem que estar utilizando essa expressão, né? Ainda não fui porque... Ainda não fui porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente tá aqui se solidarizando com todo mundo. Minha irmã, também o César, que também foi vítima. E assim, a gente não tem mais paz, como a minha vizinha falou. À noite a gente passa aqui, a gente não tem medo de passar na frente do cemitério, porque não sabe o que eles são capazes, né? E se a polícia passar aqui várias vezes, der um toque de recolher mesmo de verdade, porque só a polícia que pode inibir eles, eu acredito que um dia eles vão parar de vir, né? Porque se eles acham que a polícia vem e não faz nada, então eles não estão nem aí. Se acham no direito de agir como queiram, né? Exatamente. Acham até graça. Na verdade, acham graça da nossa cara, né? E porque acham, ah, a gente faz e fica por isso mesmo. Ninguém faz nada. Essa é a verdade. Seu nome, por favor? Meu nome é Ivonete. Ivonete também não foi vítima. Não fui vítima. Mas se preocupa e se solidariza com os demais. Com certeza. Nós estamos pedindo aí que as autoridades olhem mais para o nosso bairro aqui. Porque nós ficamos assustados. Quando nós estamos vendo os nossos vizinhos sendo assaltados, nós também ficamos com a preocupação de também sermos as próximas vítimas. E é isso que nós pedimos às autoridades. Nós pagamos nossos impostos e queremos uma segurança maior para a nossa rua aqui, para o nosso bairro, para todos. Nós ficamos muito inseguros, principalmente à noite. Que ficamos aqui à mercê dos bandidos. Isso não pode acontecer com uma cidade, que é uma cidade linda, pacata. Que era uma cidade. Agora está desse jeito. As drogas estão tomando conta aqui do cemitério. Vamos pedir às autoridades que tomem a providência para nós podermos, mais tarde, criarmos os nossos filhos, os nossos netos, com mais segurança. Mais preocupação ainda, principalmente por conta de idosos e crianças. Muitos idosos aqui no bairro. É isso mesmo. E pedimos essa segurança aqui. Porque não é possível nós ficarmos aqui sem ninguém olhar aqui para nós. Todos os nossos impostos chegam aí. E PTU, chega todos os impostos aí para ser pagos. E nós precisamos realmente, como eu já falei, de uma segurança de vocês. Tá bom? Muito obrigada. E o fato de ninguém estar fazendo nada, as autoridades não estarem tomando nenhuma providência, está cada vez mais aumentando o número de bandidos, de meliantes, que se reúnem aqui nessa praça à noite e fazem o uso de drogas assim a céu aberto, para todo mundo ver, para quem quiser ver. Ok, então. Algo mais a acrescentar? Então, agora também está chegando as festas, chegando o São João. Muitos visitantes vêm vindo, né? Como que vai ficar as residências? Nós estamos preocupados com isso também. Preocupação aumenta, né? Aumenta, é. Então está feito o registro aqui dos moradores, bairro do cemitério, preocupados com os últimos registros, assaltos, arrombamentos, invasões a residências aqui no bairro. E, segundo os moradores, o cemitério Jardim da Paz, ponto de consumo de drogas vêm aqui. Ok, então. Um abraço, boa sorte para vocês. Obrigada.